Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Quando ela tá fumadora, tem que ver o que ela faz Vai pirar, cai, ebola não vai Trava-se a nega, você bem se joga Taca a buceta, ela pica no pai Vai pirar, cai, ebola não vai Trava-se a nega, você bem se joga Taca a buceta, ela pica no pai Trava-se a nega, você bem se joga Taca a buceta, ela pica no pai Trava-se a nega, você bem se joga Taca a buceta, ela pica no pai Trava-se a nega, você bem se joga Taca a buceta, ela pica no pai Eu quero fuder, eu quero transar Não importa a hora e nenhum lugar Porque ultimamente é o momento da marcha dar Eu vou sentar na tua piroca Rebola até tu goza, porque ultimamente é o momento da marcha dar Trava-se a nega, você bem se joga GDVM, do jeitinho que elas querem A renta igual o Amaro, a BLE 12 igual o MEC Naquele modelo, porra Passa a respeitar Esse é o GDVM, vai te passar visão 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 Abertura